Não, não vou por aí Continue 4,3 km e virar à direita na estrada Continue 4,3 km e virar à direita na estrada Ei, pé de breque da EcoSport do caralho Cabaço Continue 4,3 km e virar à direita na estrada Continue 4,3 km e virar à direita na estrada E virar à direita na estrada E virar à direita na estrada E virar à esquerda O começo aqui está de boa Agora para a serra lá não tem informação Não tem informação Vire à esquerda na alameda Só para o pastor Obrigado.